Essa canção é muito fácil, mas só um pouquinho, eu lembro que vocês aprendem. Tu és uma porta minha vida, a pensão quer me dominar, eu tenho forças pra viver, eu segurei minhas mãos, não deixei eu cair no chão, quero contigo ser feliz. Tu és uma porta minha vida, a pensão quer me dominar, eu tenho forças pra viver, eu segurei minhas mãos, não deixei eu cair no chão, quero contigo ser feliz. Tu és a minha alegria, a mancha entrei e sorrência, comecei a me sonhar, tu és a minha alegria, a pensão quer me ver, eu tenho forças pra viver, eu делеi minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Tu és o amor da minha vida A pensão que me ilumina Deve dar força pra viver E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Peguei por aí minhas mãos Onde eu caí no canto Quero por ti ser feliz Oh! Tu és o amor da minha vida A pensão que me ilumina Deve dar força pra viver E aí, e aí, e aí, e aí Se eu segurei minhas mãos Não tem direito pra ir pra chamar Quero contigo Oh! Assim, desse jeito que você tem que ir nessa forma Se eu segurei minhas mãos Não deixe eu cair no chão Ai, e aí, e aí, e aí Quero contigo Ser feliz Oh, Jesus! Senhor! 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 Senhor!